Mário Guit, o que levou o IKEA a organizar um fórum da qualidade automotiva? Bom Paulo, o Brasil como sexto fabricante e quarto mercado mundial, o momento é bastante propício para que a gente discuta a qualidade no setor automotivo e que a gente consiga manter essas posições privilegiadas que o país já galgou até agora. Então vamos estar discutindo esse assunto, aproveitando também com o Inovar Alto que está vindo aqui também para dar um suporte a toda a cadeia automotiva e é o momento que o IKEA achou que devemos discutir isso e a discussão vão sair inclusive novas soluções. E quais são os temas que vão estar em debate no fórum? Então nós pretendemos mostrar todos os segmentos da cadeia automotiva e discutir o que acontece em cada um deles no aspecto de qualidade, de uma maneira geral. O Brasil hoje perdeu espaço no ambiente de exportações por falta de qualidade, você entende? Eu penso que existe uma preocupação constante de todos os segmentos da nossa sociedade para que haja essa preocupação com o quesito qualidade. E se a gente não tiver isso, devemos esquecer a exportação. Não vamos conseguir competir nem aqui mesmo com os carros importados, não é isso? Sem dúvida nenhuma, a qualidade que vem de fora, ela não pode também não ser comparada com o que nós temos aqui no Brasil e o Brasil tem que ser ou igual ou melhor. Mário, quais são hoje as principais atividades do IKEA nessa área de certificação e de qualidade? Bom, o IKEA, ele é exclusivamente dedicado ao setor automotivo e ele trabalha na parte de certificações, ele é um organismo acreditado pelo Inmetro, trabalhamos com sistemas de qualidade, com certificação de produtos, com certificação de serviços automotivos, além de uma parte de publicações voltadas ao setor automotivo e também os nossos cursos de formação de ferramentas que são utilizadas largamente no setor. Sobre o fórum, quem é que já confirmou a participação? Praticamente todos que nós convidamos, diretores das montadoras e dos principais fornecedores, o Aftermarket vai estar aqui também, vem gente do governo, vem gente do Inmetro, também tem consultores que vão colocar a sua opinião, praticamente todos estão aceitando o convite que nós já formulamos. Muito obrigado, Mário. O fórum da qualidade automotiva será realizado dia 23 de setembro no Centro de Convenções Milênio, em São Paulo. As informações sobre o programa estarão disponíveis em breve no site de Automotive Business, no portal e também no site do IKEA. Mário da qualidade automotiva será realizado dia 24 de setembro no Centro de Convenções Milênio.